Como foi feita a dança do Deadpool ao som de Bye 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 do NSYNC em Deadpool e Wolverine? Como o Ryan Reynolds aprendeu a coreografia? Nesse vídeo, você vai saber dos bastidores da dança sensação do momento. Meio desnecessário, mas não custa nada avisar. O vídeo tem um pequeno spoiler de Deadpool e Wolverine. Começando mais um outcast, eu sou Cesar Monteiro. A dança do Deadpool viralizou. Isso é real. O personagem executa a coreografia da música Bye 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 do NSYNC do álbum No Strings Attached, lançado em 2000, enquanto vão rolando os créditos iniciais de Deadpool e Wolverine e ele vai quebrando os agentes da TVA com os ossos de adamantium do esqueleto de Logan que ele desenterrou da cova. O TikTok, o Reels do Instagram e os shorts do YouTube estão inundados de fãs reproduzindo esse momento do filme e, pra se ter noção, já tem vários tutoriais ensinando a dançar igual ao Deadpool. Mas como foi feita essa cena? Quanto tempo de treino o Ryan Reynolds precisou ter pra fazer aquela coreografia? Bom, eu vou deixar a resposta com o próprio. Pois é, não foi o Ryan Reynolds que executou os passos de dança e sim o dançarino profissional Nick Pauley que era quem estava vestindo o traje do anti-herói bocudo da Marvel, agora do MCU. Ele fez a coreografia já conhecida como Dance Pool, com o hit do NSYNC e ele mostra em vídeo todos os passos. Segundo ele, essa participação foi um segredo bem difícil de manter. Vale notar que ele criou alguns movimentos no meio da coreografia original. O dançarino disse Eu não tinha me lembrado do freestyle que eu criei entre as coreografias e depois acrescentou. E foi hilário assistir e pensar Oh meu Deus, agora me lembro de ter feito isso. Esse não é o primeiro trabalho de destaque de Pauley. Ele pode ser visto em videoclipes como Get Into It, Yeah! da Doja Cat e Chain to the Rhythm da Katy Perry. Ah sim, ele ainda dança com a Mary Streep no filme A Festa de Formatura. Ele também foi um dos dançarinos de apoio na apresentação de Unholy do Grammy do Saint Smith com a Kim Petras. Depois que os conservadores, como o Candace Owens, criticaram o número como um ritual satânico, Pauley, que é homossexual assumido, respondeu com um vídeo defendendo as imagens demoníacas como a maneira das pessoas queer reivindicarem palavras como Vá para o inferno, que foram lançadas contra elas durante toda a vida. Não se pode negar que ele não só mandou super bem na dança, como captou a essência do Deadpool enquanto a executavam. Criando um momento que já é considerado icônico. Ele disse em entrevista que não acredita no que aconteceu. Para ele ainda é um sonho. Ele contou no Instagram como ele se envolveu com o Deadpool e Wolverine, que foi em fevereiro de 2024, quando ele recebeu uma ligação do seu agente dizendo que ele tinha que aprender a coreografia de Bye 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 do NSYNC com urgência. E Nick tratou de aprender e praticar a dança. Havia de fato a pressão de aprender rápido e ele não se saiu bem logo de cara não. Mas alguns momentos depois ele conseguiu acertar e mandar o seu vídeo para a produção de Deadpool e Wolverine. Só para vocês saberem, a coreografia original foi criada por Darren Dwee Hansen. A ideia de se fazer essa sequência de dança realmente fez com que o filme ganhasse ainda mais engajamento do que já provavelmente teria. A propósito, o NSYNC, que obviamente está muito feliz com a volta da música aos holofotes, mudou o título do vídeo do YouTube, adicionando, entre parênteses, vídeo oficial de Deadpool e Wolverine. E é bom lembrar que a abertura de Deadpool 2 também era genial, que a gente via o Deadpool em sua rotina de matador mercenário ao som de 9 to 5 da Dolly Patton. Não viralizou provavelmente por ser uma música bem antiga, que a geração mais nova não conhece, e também por não ter dancinha, né? Mas é hilário e um dos melhores momentos do segundo filme, sem dúvida. E agora eu quero saber de você. Já aprendeu a fazer a Dance Pool? E o que você achou do filme? O que você achou de Deadpool e Wolverine? Deixa aqui nos comentários. Está chegando agora no canal? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. Segue a gente nas redes sociais, se você acha que tem coisa legal lá. E deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.